Música 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 Chique 10 Salve nação, beleza? Chique Deixa o like Se inscreva na cabeça, que você adora os fantasmas Pessoal, como a gente falou Na primeira parte, que foi aqui por fora O Pedrão Estudos, trabalho, então tem hora que não vai dar Para casar, quando é perto Quando vocês já viram, a gente vai buscar Ele, meu irmão, leva metade do caminho Quando dá, a gente volta um pouco Mas aqui, sem chance E ele vai explicar o porquê, né mano Pessoal, aqui é muito Longe, longe, longe Imagina um lugar longe, mais um pouquinho Mais um pouco ainda Entendeu? Aqui nós finalizamos aqui Nessa parte aqui de fora Da casa aqui, certo? No começo aqui, houve bastante barulho Certo? Algo queria a gente ir fora Manter, pior Certo? Mas chegou agora, no final aqui Da sessão de Speedbox Literalmente, falou várias vezes Casa, casa, casa E agora, por último Pediu para a gente entrar na casa É Cara, está tudo indicando Que parece que foi Alguém que morou aqui Exatamente Nós não estamos afirmando Mas parece que Alguém que morou aqui Sim E hora Pareceu meio brincalhão Com certeza E hora Foi meio estranho Bem estranho Bem estranho, né mano? Se aproximou bastante da gente Sim, pior, mano Vamos, pessoal Vamos para dentro da casa com a gente Chique Certo, irmão Aí, pessoal O lugar que nós finalizamos Ó A porteira Quando a gente chegou Estava fechada, né Joe? Sim, irmão Aí, teve a manifestação Ele abriu Como o Gleice falou Muito barulho, né irmão? Sim, bastante Vamos lá Verdade, ó Tomar cuidado Quando o Gleice falou pão Água Diga Pire Olha lá Você Pra 声 Escarra Ou Vem Melσει Estão cuidados aí, olha o chão Com licença Com licença Só o João Paulo O Zeneiro Gleison Fizemos o que você pediu Entramos aqui Então eu te peço que continue Do jeito que estava lá fora Nossa senhora, mano Caiu, mano Como assim caiu, filho? Caiu lá de cima Mano, vai, 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 vai Mano, vai, vai, vai Descansa, desculpa Quase caiu em cima de mim, irmão Mano, tem mais ferramenta então Nada é isso, mano Por quê? Qual foi a sua intenção fazer isso? Mano, o que foi isso? Uma risada? Não, não é? Não é? Eu creio que ele se cuidava Não é? Não é? Não é? Não é? Por fora Chegando aqui Quê? Tá chegando aqui Tá o quê? Tá chegando aqui dentro Por quê? Olha só um ar gelado aqui dentro do meu amigo aqui ó Do jeito que tava lá fora Nossa senhora mano! Que isso? Caiu irmão Do jeito que tava lá fora Então eu te peço que continue Do jeito que tava lá fora Caiu irmão Como assim caiu filho? Já não vai Que aconteceu? Vai Nesse quarto aí Qual foi sua intenção? Chamar a gente pra dentro da casa? Qual foi sua intenção? Qual foi sua intenção? Que foi John? Mãe Que foi John? Mãe Que foi? Nãoись na porta Se arrastou Eu tava entrando, eu tava entrando pra ver, olha lá, mano Aqui, ó Essa porta E eu, hein? O que foi, o que foi, o que foi? Eu não consigo passar Não, mano, eu não sei o que Tinha um barulho em vez? Escutei? Que sensação ruim, mano Nossa, o Cadu tá vendo o vermelho na minha mão, parceiro Qual foi a sua intenção, chamar a gente pra dentro da casa? Mano, essa porta se arrastou, mano Ah, a esquerda é um cantinho Tô vendo, tô vendo, tô vendo Falei pra vocês, ó A esquerda Nós tamo vendo você aí no canto, aí, ó Meu irmão Meu irmão Meu irmão Nossa, sensação estranha Esse aparelho aqui, ó Ele tá mostrando você aí no canto, aí, ó E aí E aí No fundo da taba adora Uma casa dessa aqui Minha casa não tá tão ruim Eu acho que dava até pra alguém vir morar aqui Pra cuidar melhor do local Será que não seria o seu gosto? Será que não seria do seu agrado? Alguém vir tomar conta aqui? Mas pra isso você tem que Querer Não machucar as pessoas aqui Tem mais alguém com você aqui? Parece que é um barulho na frente E aqui É um barulho na frente É um barulho na frente O que foi, Grêncio? O que foi, irmão? Nossa, que mora Calma, não tem nada em você não Nossa, não Tem nada em você, calma Mano, eu senti o teu inimigo Eu senti alguém parado ali Eu senti o teu inimigo Não tem mais que ir Caralho, você esticou a mão, mano Você tentou arrelar Irmão Nossa Só foi uma risada, mano Não tem mais coisa O que? Não, não tem nada, mano Não tem nada não, não Mano, vai dar choque térmico, tá muito frio, mano Olha o meu escoço dele, mano Tá vermelho, João Será que já tava, mano? Você sentiu o que, mano? Tipo assim Mano, queria entrar em mim, cara Entrar em você? Como assim? Me subindo, que assim E tudo, que assim Qual foi a finalidade disso? Não, deixa eu pegar pra você, mano Isso Ó Você tá parado aí ainda? Rapaz Ai, meu Deus É ainda? É ainda? É ainda? Perdeu, meu irmão Segura aqui Segura aqui Você quer Você quer ficar sem corrente, mano? Passa por baixo Tem que passar por baixo Tem que passar por baixo aqui, ó Tem que passar por baixo aqui, ó Não, pode deixar, pode deixar Sensação ruim, mano Nossa Tá melhor, irmão? De boa Tá mais calmo? É mais susto Eu acho que ele não tentou entrar no céu Eu acho que ele relou nele, mano Relou nele, mano Eu acho que Sentiu, mano Subindo Ele relou nele porque ele colocou a mão na frente, assim, ó Nossa Você viu? É Essa câmera, mano Podemos passar aí Aqui, irmão É, irmão Vou falar pra você, irmão Cadê minha flor? Cadê minha flor? E agora, João? Vou pôr a mão Cuidado Tá indo aí? Não Foda não Você pôr a mão lá Você bate numa coisa Você desespera aí Trae de mim, mano Trae de mim Trae de mim O cara Tá apavorando, né, ó Cara O cara Assim, tá apavorando, né, ó Ai, irmão Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Boa noite Só o João Paulo O João José Neil Gleison Se escutou? Você quis puxar? Como assim? Fizemos algo que não agradou você aqui dentro? Sim Pode até ser o que que é Certo? Isso Isso? Você não gostou do que eu fiz, né? Olha aí, eu vou falar uma coisa pra vocês aí Eu aqui Naquela hora ali Eu meio que Fiquei meio duvidando se era o dono Se não era Eu acabei em força de pensamentos Falando que se fosse Algo a mais Tentaria entrar em algum de nós aqui Só que é onde acabou pegando eu Meu Deus, meu Deus Então me deu uma frontada nele Entendeu? Eu tava duvidando se era o dono que tava aqui Aí você pediu pra tentar entrar Se fosse algo sem ser o dono Que tentasse entrar em algum de nós Foi isso que você não gostou? Foi isso que ele fez? É você que tá aqui o dono ou é outra coisa? É você que tá aqui o dono ou é outra coisa? É você que eu fiz, né? Você não gostou do que eu fiz, né? Você escutou o meu celular? Você é louco, pô Não é o dono que tá aqui, não é mesmo? Aquela? Que é outra presença aqui, né? Isso Poxa, deu a voz de uma criança lamentando Fugir de novo Mas quem é você que tá aqui, então? Estou aqui Você iria entrar realmente em mim? É verdade Tá vindo? Os espíritos Mas os espíritos de quem? Prazer Vem aqui, vem Vem aqui, vem Chamando o escultor Não Vem Você é espírito de luz ou não? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui pra me dar pra isso, mano Você tá insistindo pra mim aí, por quê? Qual que é o seu nome? Você não vai dizer o seu nome pra mim? Cuidado 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 com o quê, meu amigo? Quarenta 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 Anjo Você não gostou do que eu fiz, né? É. É. Vamos? Então por isso você não quer falar comigo? Você não vai nem dizer seu nome? Mano, o que ele falou? Quem falou? É. Falou isso? Apaga a luz. Você quer que a gente fique no escuro? Quero. O que foi, João? Ali. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo ali? Você está no mesmo lugar do que aquela hora? Tempo. E por que eu não senti você a hora que eu saí? Realmente foi o afronte do Gleis que irritou você? É. E como? Ele está pedindo desculpas. Você vai me desculpar ou não? Eu vou poder ir embora em paz? Eu vou poder ir embora em paz? Eu vou poder ir embora em paz? Eu vou poder. Aqui é adiante. Aqui é adiante. Olha lá. Ele está perto do aparelho de novo. Tá corrido? Acende esse aparelho novamente Ou conversa comigo aqui Tô com raiva Isso mesmo, tô com raiva Você quer que a gente vá embora? Minha casa Falou isso? Minha casa Mas você quer deixar algum recado pra alguém? Minha casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL